Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bruno da Infint aqui, galera! Hoje a gente vai falar uma coisa que me pediram muito nos comentários, me pediram lá na live, só faltou a galera chorar pra eu tratar desse assunto, o reparo pra racha. Então eu deixei várias coisas aqui que a gente vai abordar e antes de eu continuar, peço pra você já se inscrever no nosso canal, deixa aquele like, deixa também um comentário, pode ser da onde você é, deixa só um emojizinho no alto-falante, não importa, cara, mas é importante que você interaja pra que a gente consiga estar trazendo sempre esse conteúdo aqui de qualidade e de forma gratuita pra você que nos acompanha. Beleza? Então vamos lá! Será que reparo pra racha compensa? Bom galera, eu já abordei alguns vídeos atrás com relação a reparos paralelos, fui até ali bastante criticado, né? Porque teve gente que até se sentiu ofendida. Pô Bruno, então você acha que só a fábrica tem capacidade de fazer um produto bom? Você não acha que os reformadores de alto-falantes têm capacidade de fazer produtos bons ou têm capacidade de fazer uma reforma boa? E sendo bem sincero, eu acredito que sim. Eu acredito que muitos profissionais da área ali de reforma do alto-falante fazem um baita trabalho, fazem sim um excelente trabalho, desde que sigam certos critérios. Então assim, tem gente que pensa que é só ter uma colinha, uma mesa, uma tesoura e pum, pronto. Já põe lá, reformador de alto-falantes. Não é bem assim. Precisa ter critério, precisa ter conhecimento técnico. Então, por conta... é aquela velha máxima, né? Por conta de alguns poucos que fazem um serviço meio porco, por assim dizer, acaba que os bons também acabam ficando assim comprometidos. Porque aí a gente vai indicar, pô cara, será que eu vou indicar? Será que vai dar certo? A gente fica de fato com aquela batata quente na mão. Mas, levando certos critérios em consideração, dá sim pra você tanto investir num reparo de racha e dá sim pra você obter um serviço de boa qualidade. Mas escolha bem o profissional. Nem sempre aquele que faz o serviço mais barato. Aliás, na maioria das vezes, o que faz o serviço mais barato é o que não investiu conhecimento, é o cara que tá ali pra fazer a coisa de qualquer jeito. Então, corre, cara. Ah, mas vai ficar quase o mesmo preço do reparo original. Mas, dependendo, em certos casos fica até melhor que o original. Pra ser bem sincero, eu conheço aí reformadores de alto-falantes, né? E até fabricantes de reparos aí, igual o pessoal tá pedindo, que conseguem sim fornecer reparos pra essa finalidade aqui, até mesmo, muitas vezes, melhor do que o que o próprio fabricante faz. Porém, vamos abordar aqui a primeira coisa que a gente deve levar em consideração. Este cara que está fazendo esse reparo específico pra racha, ele tem condições de te informar os parâmetros que vai ficar o alto-falante com o reparo pra racha? Se ele já fez a alteração do reparo original, colocou um reparo pra racha e você não sabe dos parâmetros, muito provavelmente você vai usar a caixa errada, você vai usar ali o corte de frequência errado. Ah, mas muda isso? Claro que muda. Se mudou o parâmetro do alto-falante, de modo que você pode até aplicar mais potência, com certeza o QTS vai ter mudado, com certeza, e muitas vezes o VAS vai ter mudado, o AFS do falante vai ter mudado, então sim, traz uma mudança muito significativa quando você utiliza um reparo pra racha no seu alto-falante. Se aquele fabricante de reparo pra racha tem ali a capacidade de te fornecer os novos parâmetros, beleza, sem problema, eu não vejo problema algum, desde que essa condição seja satisfeita pra você saber o que você tá colocando no seu sistema, beleza? Vamos aqui, outra coisa importantíssima, olha só, será que aquele cara vai conseguir manter um padrão de qualidade em todos os reparos que ele for fazer? Veja bem, ó, quando a gente fala de uma marca raiz, por assim dizer, eu posso pegar um alto-falante aqui, que foi fabricado hoje, e pegar um alto-falante que desde que esteja com o mesmo nível de amaciamento, mas eu posso pegar um alto-falante de um ano atrás. Os dois vão ter parâmetros ali com a variação mínima, que é de 5% pra mais, 5% pra menos, isso é tolerável em tudo que se diz respeito à eletrônica, mas vai ter uma variação sempre muito pequena. Agora, se você pega um alto-falante de um fabricante que não é lá tão confiável assim, meu, você pega parâmetros lindos ali no manual e pega parâmetros complicados ali na prática. Isso também acontece com relação a reparos paralelos. Eu já vi ali reparo paralelo, pô, a pessoa me mandou uma amostra, né? Falou, não, testa aí o reparo paralelo. Nem mostrei em vídeo, porque, sabe, não dá bochiche, mas a pessoa mandou pra mim um reparo paralelo que ela fazia. Falei, pô, que reparo da hora. Testei com uns parâmetros, falei, nossa, da hora. Aí eu fui lá, num cadastro aleatório, comprei um reparo daquele. Veio totalmente diferente, cara. O cara não sabia que era pra mim. Coloquei num outro endereço, num parceiro de uma cidade vizinha. Ele recebeu, me entregou, trouxe pra cá totalmente diferente. Até a gramatura, as coisas, pelo menos de quanto diferente. Então, assim, é complicado, galera. Então, tem que escolher, por isso que eu falo, nem sempre o mais barato é aquele que vai te entregar o melhor resultado. Mas, se de tudo você tem confiança que aquele profissional vai manter um padrão de qualidade legal, beleza também, tá bom? Agora, vamos aqui, ó. Nessa parte, é aqui que a porca torce o rabo, na maioria das vezes. Muitos fabricantes de reparo de racha têm dificuldade nesse ponto aqui, ó. Fornecimento de matéria-prima. Até mesmo muitos fabricantes de alto-falantes, né? Diga-se fabricantes, aqueles fabricantes, mas, né? Têm dificuldade no fornecimento de matéria-prima de forma constante. Aí, o que que eles fazem? Solta o alto-falante com cone diferente, com centragem diferente, porque o fornecedor não conseguiu suprir aquele produto que ele inicialmente utilizava. E esses fabricantes que fazem isso, infelizmente, não contam para os consumidores que tal produto, tal matéria-prima estava em falta e solta o alto-falante ali com parâmetros diferentes. E, ó, fica quietinho, espera eu descobrir. Vocês sabem a caca que isso dá. Então, isso aqui é um calcanhar de Aquiles, tanto para fabricantes ali que estão começando, quanto para os fabricantes de reparo de racha. Diga-se, né? Fabricantes de próprios alto-falantes mesmo, mas também os fabricantes de reparo de racha têm ali um problema com o fornecimento. Por isso que eu digo, quando a fábrica produz mais coisas, não estou fazendo juízo ali das fábricas que não produzem tudo, mas quanto mais coisas são produzidas dentro da fábrica, maior a confiabilidade a gente tem para saber que a fábrica de alto-falantes consegue manter um padrão. Tá bom? Ah, mas por que isso é importante? Ué, porque se você hoje pega um alto-falante com parâmetro, amanhã pega outro reparo de alto-falante com outro parâmetro, e você põe os dois para tocar junto, por exemplo, você tem ali uma diferença até mesmo de fase. Você pode criar até mesmo um cancelamento, ainda que a polaridade dos dois esteja certa. Então é mais complicado do que parece, mas não pode ter alto-falantes com uma variação de parâmetros muito grandes ali no mesmo sistema, tocando junto. Um começa a conflituar com o outro, falando de forma mais leiga assim. Então, se você tem certeza, por alguma razão ali, que o fabricante de reparo para racha tem fornecimento pleno, que ele tem condições de manter aquele padrão, então beleza, tá? Agora, vamos à parte aqui que eu tenho certeza que essa parte aqui foi a que mais fez o pessoal optar por esse tipo de reparo e querer que eu faça uma análise aprofundada acerca do assunto. O custo-benefício vale a pena? Na maioria dos casos, quando a gente está falando de fábricas de reparo de racha ou de profissionais ali de reforma de outro falante que conseguem manter os parâmetros, conseguem manter um padrão de qualidade e ter um fornecimento constante, na maioria dos casos até compensa sim o reparo para racha porque vai sair mais barato do que o reparo original. Então, cabe a você analisar tudo isso de forma individual. Vejam só, galera, eu não estou sendo injusto com ninguém nesse vídeo. Não! Você que é reformador de outro falante raiz, sabe que esse vídeo não te prejudica. Muito pelo contrário, esse vídeo enaltece, mas você vai ter que mostrar para o consumidor que você tem condições de oferecer um serviço e um produto, no caso, um reparo, que vá valer a pena para o consumidor e não algo paliativo, algo que vai trazer mais prejuízos do que benefícios. É possível ser um bom reformador de outro falante e fornecer um bom reparo para racha que compense na questão de custo-benefício? Sim, é possível. Desde que você observe esses critérios e desde que você, consumidor, na hora que for escolher o seu profissional, veja se ele tem capacidade disso. Se tiver, vai fundo que o reparo para racha vai valer a pena para você. Agora, não é o caso, você já sabe que o cara faz um serviço meio porcalhão, meio coisa... Nem tenta, cara, nem tenta, porque o custo-benefício nesse outro caso não vai existir. Tá joia? Então, vou ficando por aqui. Espero que não tenha muita gente querendo me matar depois desse vídeo, mas é a real. Eu tenho que ser sincero, eu tenho que trazer a verdade aqui para você, consumidor. E eu tenho certeza que você, reformador de outro falante raizeira, também sabe que o que eu estou falando aqui é verdade. Tá joia? Tamo junto. Aquele abraço, fica com Deus e até a próxima. E até a próxima. Tchau.